Olá, pessoal! Aqui é o Teacher Lucas, e esse é mais um EXP Resolve de Língua Inglesa. Hoje, textinho classifying, ou seja, classificando. No poema classifying, a escritora inglesa Judith Nichols compara várias pessoas, ó, compara várias pessoas, com o objetivo de... Ou seja, qual é o objetivo dessas comparações? Philip and Annie wear glasses, and so do Jim and Sue, ou seja, Philip e Annie usam óculos, e também o Jim e a Sue. But Jim and Sue have freckles, ou seja, mais o Jim e a Sue têm sardas. And Tracy and Sammy too, e a Tracy e a Sammy também. Philip and Gene are in the boys' group, but Philip is tall like Sam, ou seja, que o Philip e o Jim estão no grupo dos garotos. Mas o Philip é tão alto quanto o Sam. Enquanto o Jim is small like Tracy. Enquanto o Jim, ele é baixinho como Tracy. And Sue and Claire and Bill and Fred. Então ele é baixinho como Tracy, Sue, Claire, Bill and Fred. Sue is in the guys' and football. Wesley's Helen fits in the most things, except she's a girl and quite tall. Então tá falando aqui das particularidades, né? Da Sue. Então tá comparando a Jenny com a Sally, né? Uma tem o cabelo mais encaracolado e loira, já a outra tem o cabelo encaracolado, porém escuro. Jenny likes Nabal, writing, maths, but Sally likes no kind of work. Então aqui ele está comparando a Jenny com Sally. Philip and Sam are both jolly. Ou seja, aqui o Philip e o Sam são ambos felizes. Friends best for quite hot and now I have freckles. Like jogging, I'm tall, curly, dark, and guides, football, and pay, Penny, Wesley's, and the piano. How do I fade into all of that? Então como é que eu consigo me encaixar em tudo isso? Então essas comparações têm com o objetivo de quê? De enumerar a diversidade de características físicas. Quando ele fala de características físicas, não. Porque ele não está falando apenas de características que são físicas, ok? Ele até fala, por exemplo, de quem é alto, de quem é baixo. Mas quando ele diz que uma pessoa é mais alegre do que outra, ele já não está falando de uma característica física. Então letra A não pode. Classificar as preferências de diferentes pessoas. Ele não classifica apenas as preferências, ok? Ele também está caracterizando fisicamente. Então essa aqui já seria o oposto da letra A, tá vendo? Enquanto essa aqui fala apenas das preferências físicas, esses falam das preferências de diferentes pessoas. Então letra B também não. Ilustrar a relação entre tipo físico e o estilo de vida. Também não é isso que o texto está se referindo. Letra D. Destacar as singularidades de cada ser humano. Que é exatamente o que o texto está fazendo. Está falando das particularidades, das singularidades de cada um. E por isso ele usa essa comparação entre um e outro. Que é que um tem em comum, que o outro não tem. Então ele está destacando essas singularidades de cada ser humano. Letra D seria a alternativa correta. Letra E. Denunciar a intolerância às diferenças físicas. Novamente, não é apenas diferenças físicas. Ele fala de todo tipo de diferença. E também não está fazendo uma denúncia. Está apenas comparando e mostrando que existem diversos tipos de pessoas que cada uma do seu jeito. Ok, pessoal? Esse foi mais um XP Resolve de Língua Inglesa. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone. Tchau, 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 tchau.